E ontem, foi uma festa bonita, comemorou 31 anos. Ah, é sexta que vem, né, Luí? Vem cá, Luí, vem cá, Luí, que tá por dentro aqui, que ela vai estar presente. É, as informações com Luí Garcia. Eles estão ouvindo. Diga aí. Boa tarde, András, boa tarde a todos vocês, aos ouvintes. Tudo bom, Luí? Tudo bem, Garcia? A Luí tá elegante, preto, toda linda. Obrigada. Linda ela já é sempre, né? Obrigada. Olha as elogias. Você conhece a Luí há muitos anos. Faz muito tempo, faz muito tempo. O pastor Garcia tá te ouvindo. Seu Garcia, ô, Seu Garcia, braço pra você. Meu irmão Garcia. Eu sei, Luí, se eu lembro, eu lembro. Ele veio aqui. Mas ia cantando, András. Era motorista da van do Tito e Fábio. Exatamente. Você vê que a coisa é antiga, viu? Não é antiga. Mas não é antiga. 31 anos de Jornal Sertanejo, será na terça-feira agora, a partir das 15 horas. Ah, terça-feira, a partir das 15 horas. Maravilha. E eu estarei representando tanto o Jornal do Brás, como a Conexão Sertaneja lá, né? Beleza, tanto o programa como a revista. Exato. Parabéns, beleza. Então, parabéns ao Jornal do Brás, ao Jornal do Brás também, né? Mas parabéns ao Jornal Sertanejo. A Maria José. Pelo 31º ano, a Maria José. E a Leila Boas, que tá fazendo toda a parte de marketing, assessorando, tudinho. Leila Boas. É, Boas. Não, tem um acento aqui, é Boas. Boas, então a Leila Boas. Então, ela tá sentada. No momento tem um acento aqui. Então tá bom, ela tá sentada. Acento grave. Leila Boas. Boas. Aí, ó, ó, ó. Ele adora pescar, sabe por quê? Só pra segurar a bola. Se é você, é essa. Oi, Adalto. Oi, então a festa vai ser bonita pelo jeito. Se for todo esse pessoal que tá na fotografia aqui, ó. Vai sim. Tô vendo o Sérgio Reis. Sim. Chitãozinho e o Chororó não tá aqui. Não, não, não. Sérgio Reis. Ah, tá ligado. O Chororó, o Rio Negro Solimões, Leonardo, tem muita gente. Então, é isso. O Jornal Sertanejo, que durante 31 anos sempre divulgou o mundo sertanejo, as mudanças durante todo esse tempo e todas as notícias boas e também ruins, porque quando a gente perde alguém do meio sertanejo, é uma tristeza, não é bom, não é legal. E o Jornal Sertanejo também divulga. Exatamente. Esse é o Pareto do Birubiru. Chegou o Pareto do Birubiru aqui. E estaremos aí agradecendo aí, né, o domingo que passou, que nós estivemos lá, né, com a Línea Gonçalves, do Viral. Ah, sim, sim. Aí volta a festa que a gente fala também daqui a pouco. Tem lá no Jornal do Brás, tá tudo aí, viu? Tá tudo aí. Tá bom. Falou, Loiro. Beleza. É isso. Agora sim, vamos ouvir Cutelinho. Igor e Kelvin. Beira do porto onde as ondas se espalham As garças da meia-forta e sentam na beira da praia Que eu cuido e é limpo, não gostar Que o botão de rosa cai, iaiai Oh, 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 oh Aí quando eu vim da minha terra despedida parentária Eu entrei no Mato Grosso de Inferas Maraguai A tua saudade corta Como um aço de navalha O coração Fica aflito Bate um e a outra falha Os olhos se enchem D'água Que até a vista Se atrapalha Oh 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 Maravilha Maravilha É isso aí Maravilha 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 Maravilha